Depois de uma sequência de jogos, o Vila Nova ganha tempo, visando o próximo duelo. Será contra a Ponte Preta dia 12 em Campinas. Período para ajustar a equipe. Então essa semana vai ser uma semana para isso, para que a gente possa estar treinando mais junto, para a parte tática, a parte técnica, para que a gente possa estar crescendo. E para o volante Edinho, esse tempo também será importante. Eu, quando eu vim para cá, eu sou um cara que eu poderia ter ficado lá no Ceará. As pessoas gostam muito de lá. E quando o Cabo me fez esse convite para vir para cá junto com a direção, eu aceitei. Porque o jogador precisa jogar. Eu vi que aqui a possibilidade aumentaria isso. Eu não tenho que dar resposta para ninguém. Eu sou um cara que tem 36 anos, treino para caramba. Meu percentual de gordura está 11 e um pouquinho. Isso para a minha idade é uma coisa muito legal. E eu quero ficar o maior número possível dentro do futebol, porque é uma coisa que eu amo de paixão. Eu sonhei isso aqui há muito tempo atrás. Esse dia eu estava lembrando aqui que eu passei uma... Eu joguei aqui no YouTube e era a segunda divisão. Em 2002. Se não me engano, eu tinha 18 para 19 anos. Realmente foi um momento muito difícil também na minha carreira. Então, agora que eu consegui me tornar um jogador vitorioso, estar jogando num futebol brasileiro de Série A, agora estou na Série B, uma coisa que todo jogador sonha. Então, eu estou num momento muito feliz e eu quero prorrogar isso o mais tempo possível. Então, eu tenho que me preparar todos os dias. Tenho feito isso para que a gente possa estar sempre ajudando a equipe que eu estiver jogando. No caso, hoje, o Vila. E depois, a derrota para o Vitória, surgiu a possibilidade da troca de técnico. Mas a permanência de Marcelo Cabo agradou o grupo. O Cabo é um excelente treinador, né, cara? É um cara que conhece muito essa competição. Já teve alguns acessos com algumas equipes, né? Então, é um cara que está muito... Como é que eu fosse falar? Vive muito essa competição, né? É um cara que conhece bastante, né? E agora a gente vai ter uma semana. Nove dias para a gente poder se preparar melhor, treinar. Ver se todo mundo consegue se igualar, na parte física também. Então, acho que vai ser legal. E manter o treinador, sem dúvida, isso é uma coisa que ajuda bastante o grupo. Aí o Edinho muito experiente, aproveitando o momento e a contra saída do Marcelo Cabo, Zé Roberto. E pelo jeito não vai sair, né? Não, para até quinta-feira não, né? Foi o que o Hugo falou na terça-feira. O Hugo estava sumido, assim, das entrevistas. E aí o pessoal achou ele lá no estádio e ele garantiu. O Estival disse que a noite seria longa, a noite vai ser longa, não vai ficar assim, vamos ter que conversar e tal. Depois o Hugo conversou com ele e veio com essa que até o próximo jogo, o Marcelo Cabo é o treinador, vai ter mais de uma semana para preparar o time. O Hugo é o mesmo que em 2015, disse que o Vila tinha treinador, que era o Vladimir Araújo. E tinha, né? Depois do jogo contra o Itaberaí. Aí no outro dia já era o Márcio Fernandes. Continuou tendo treinador, né? Foi logo no começo da divisão de acesso? Duas rodadas. Duas rodadas. Ganhou os dois jogos e... Saiu para comprar carne e nunca mais voltou. Comprou um cigarro. E aí, agora vai ficar o cabo. Vai. E o Vila tem um bom retrospecto fora de casa. São três jogos sem perder. A última derrota foi aquela contra o Operário, 9 de agosto, em Ponta Grossa, onde o Vila foi prejudicadíssimo pela arbitragem. Dois lances capitais. Depois, ele ganhou do Guarani e empatou com o Oeste e com o Paraná. Ô, Evandro, você viu ali o Mezenga e já está à disposição. É mais um atacante. É, quando voltar para cá agora vai ser no Serra Dourada de novo, né? Vai. Dois jogos. Botafogo e CRB. Volta para o Serra Dourada. É assim, ó. Desanima o torcedor a situação do Vila. Porque você está sempre esperando uma melhora no próximo jogo e não acontece. Até quando? Até onde vai isso? E o campeonato está acabando. Cada jogo é um a menos. Eu vi o Maílson ali, eu lembrei do lance dele. Ele caiu de cara no chão. Que negócio foi aquilo, hein? Então, é o Vila, né? É, se tivemos lá dois jogadores que apanharam da bola, sim, mas a bola judiou dos dois... Carlinhos? Não. Carlinhos... Maílson? Carlinhos deu três furadas assim que ele não alcançou a bola. Ele chegou atrasado, né, Evandro? Para você, Maílson e... Jefferson. Nossa, o Jefferson deve estar com o corpo todo dolorido, tanto que a bola bateu nele. Horrível a atuação dele, cruzamento. Teve uma hora que ele pegou a bola dentro da área, lá, foi fazer um cruzamento, jogou a bola pela lateral, aí, do outro lado. Então, o Jefferson, terrível, e o Maílson, vergonhoso também, né? Os dois. O Carlinhos, é... Eu queria, assim, ver um gol do Carlinhos, né? Qualquer time, qualquer time. Se alguém tiver aí, mandar para a gente, para a gente rodar aqui no programa. Foi na Copa São Paulo, pelo Corinthians, que ele fez sucesso? Um gol do Carlinhos. Eu acho, assim, ele entra numa preguiça, já. Ele entra, parece assim, que não está aí para o jogo, pegando fogo a situação do clube. Ele entra em campo, andando, assim. É tão devagar que ele chegou atrasado em três bolas lá dentro da área. Ele estava bem posicionado, né? Só que errou o bote. Errou o bote nas três. E na que ele acertou, foi na trave de cabeça. Errou oべ marked. No, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.